Olha quem tá por aqui, vai subir no palco agora, toca no vale, já perdi as contas de quantas vezes você vai ver aqui, aí tá feliz mais um ano em Uricuri, toca? Já, Uricuri é uma cidade que fica muito comigo, porque eu toco o repertório que a galera gosta, com o Zagão, o Vandeirão, a gente toca tudo. Por isso que eu quero agradecer, em nome da prefeitura, sei que foi essa cobertura tão maravilhosa, e tô feliz, tá aqui em Uricuri mais uma vez, vocês veem a casa lotada aí, né, mais de 40 mil pessoas na praça, tô feliz, ai meu Deus, vamos embora pro palco. Eu descobri que temos amor, todo esse tempo só me enganou, mas a galera chega contendo, vai caminhando ao fim de menos, Você não passa, mas eu paguei, porque no mar, você não passa, com o rei que não passa, me ligar, não há viagem a disfarçar, o seu vento desmascará, sem tomar nada, você não tem coração, alguém já descobriu sua versão, a casa caiu, a praça acabou, pra mim vai, meu Deus. A casa caiu, perdeu seu marinho, queríamos nós, ficou sem ninguém, a casa caiu.